Tem água com gás aí, você? Então, a água tu pega com a Suéria. Agora o gás... Peraí, tu não é aquele garoto que tá lá no Sinal pedindo dinheiro hoje? É, sou eu mesmo. Eu tô morando aqui em cima, lá no Josué. Ah, o Josué, visitei muito a Rua de Cima. Mas agora você não vai imaginar na Rua de Cima, né? Não, porque a rua dele tá igual a tua, a rua lá embaixo. Maravilhoso! Caralho! Uhul! 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 Oi, Sueli. Oi, querida. Você tem canela? Canela em pó? Prefiro em pau. Sabe que eu também? Oi, família, vocês estavam aí... Nossa, eu nem reparei. A gente percebemos. Michael Mahoney Jackson. Quero prazer. Não, digo, muito prazer. Prazer, Kleber. Nossa! Ai, então o prazer é nosso, hein? Sabe, Kleber, desculpa, vou te pedir licença porque eu deixei a panela no fogo. E hoje, especialmente hoje, eu tô sem a colher de pau. Entendeu? Não, nada sério. É que eu quero ir lá correndo e já voltar pra dar um mergulho. Você não quer ficar aí nadar comigo? Topo sim. Qual é a modalidade do nada? É de coxa, tomando crau nos peitos. Sem esquecer da borboreta. Tchau, querida. Eu já volto aqui, tá bom? Eu vou só botar uma canela no... Acerta a água aí pra mim, por favor. Ai, me dá o dinheiro da água. Muito obrigada. O troco depois você pede. Calma aí. Lá no Sinal, tu me pediu dinheiro pra poder comprar leite. Porque se tava sem dinheiro, eu te dei o leite. Aquele leite que a senhora me deu, eu fiz um dinheirinho, ué. Tu vendeu? Vendi o leite. Olha, gente. Então o empreendimento agora do momento não é gado, não é imóvel, é leite. Espera contigo. Sente assim. Vem pra cá. Vem pra cá. Que que... Que que é isso? Que que essa vaca tá fazendo na minha piscina? Tá lavando o calcinho, vaca? Não vai dizer que tu usa essa porra, ô Jussara? Sério, a mente com lacinho na bunda? Olha aqui. Eu queria que tu me ajudasse a abrir meu negócio. Ô, dona Graça, com todo respeito, a senhora ainda dá um caldinho, mas... É que a senhora tem idade de ser minha mãe, né? Não dá. E qual é que é o problema? Um monte de artista pegando novinha aí, por que que eu não posso? Ah, você quer saber por que você não pode? Quer saber? Quero. É porque você é casada e comigo! É que há tanto tempo que eu não pratico que eu esqueci. Ah, tá porra. Tudo quer se meter. Tô falando de outra coisa. Tô falando do negócio do leite. Você entra aí com a mão de obra e entra com a matéria-prima. O que você acha? Eu acho uma boa. Eu sou bom de venda. A senhora é boa de produção. O quê? Cadete de guicho é um litro. Ô, mãe. Tranquilo. O que que é? Vem cá rapidinho. Só um instantinho. Olha aqui. É particular, tá, Sué? Quer parar com ela? Vai lá. Ô, mãe, pelo amor de Deus. Por que que é? Tu tá maluca. Maluca por quê? Mas leite tá muito caro pra sair jogando fora. Ô, mãe. Isso é arete materno. Você não pode vender. Isso é crimeota. Tu não pode pegar teu arete materno e dar pra outro humano. Não pode. Eu sei. Eu amamentei um cão. Ô, dona Graça. E aí? Quando a gente pode começar? Olha, comigo começa agora. Só o sexo que eu demoro um pouco porque, ó... Tem que ter paciência. Vamos lá pra dentro. Vamos. Vamos lá. Olha só, mãe. Você não tem... Nossa! Ô, Maiko. Ô, Maiko. Escuta essa aqui. Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maluca hoje. Que absurdo, Brit. Você falar que a nossa mãe tá maluca hoje. Obrigada, filho. Ela tá maluca todo dia. Olha aqui. Eu fingi demência porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária. Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco cresce. Ai, que boba... Ai, deu três gotinhas. Claro. Que bobagem. Agora, deixa eu comer meu doce de leite em paz. Doce de... É isso. Eu não vou vender leite, não. Eu vou vender os derivados do leite. Eu vou vender queijo. Eu vou vender manteiga. Eu vou vender estrogonofe. Estrogonofe? Não leva creme de leite? Não.